e aí e aí e aí e o meu nome é para você poder superbal universo o meu nome é super o negócio é mesmo e aí O que é isso? Eu não vou tentar falar que eu me vi hoje em jogo. Quick roll! Oh, tá bom, mamãe. Não, 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 não. Só não gostei desses jogos. Go! Oh, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Ah, sim. Hum, você põe o seu nome dela, né? Calma aí. Você põe o seu nome dela. Vai se põe, tá? Daniel. Dona Té. O que aconteceu, Daniel? 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 Eu tava fez, Daniel. Que fez nessa é essa? O Ang tá certo, mas... Ela? Ela. Catala. Catala. Catala não é assim, não. Calma aí, que eu tô sentindo um afé. Eu tô sentindo um afé. Eu tô sentindo um afé. O que aconteceu, Daniel? O que aconteceu, Daniel? O que aconteceu, Daniel? E cadê o urso? O que aconteceu, Daniel? Tchau, Daniel! Tchau, Elton! Mão escaneuF oro e. E... Mão escaneu. E tu aveia salosta, ele. E aí? Tchau, Tchau, Yú. Tchau, Yú. E aí? Eu vou fazer tudo assim. Eu vou fazer Winner! Eu vou fazer Eu vou fazer Eu não vejo mais Oh, oh, tô pensando Essa é a palavra Ah, agora eu te digo Eu vou ficar coçando Que eu vou fazer Eu vou fazer Vai ser Winner! Anselinha Anselinha Pode ir na luta Só que eu vou ver a partida Então isso não Eu sou baceleiro Não Boa! 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 Winner! Donatello venceu! A gente tá na hora de pepe! Vocês só sabem quem! Foda-se que aí começa com o pepe! Pá, que costela! O que é isso que eu tô assistindo? Nós temos um ganho! Não, não tô... Dá pra escutar, né? Não, esses que estão aí no fogo... Ah, mas eu já tô com uma bola! Då vai! Agora vai o primeiro aí... Ai, eu dou de onde? Cô se está com esse um? Cuí, eu dou de onde eu tô... Não! Vamos pra cá, vamos aumentar o seu dono e o slime é nique, todo mundo sabe, porque todos os pênis nique tem slime, porque slime é o que tem, comente aqui em baixo que eu não vou falar que não, não vou, eu sempre estou ponto, eu acho que vai dar pra dar uma trocadinha e trocadinha, e olha só a vantagem, olha só a vantagem, olha só a vantagem, olha que naixa, tem que ir lá, olha só, e olha só, olha só, sabe, olha só, olha só, eu sei que eu estou pronto, eu estou bom, eu estou pronto, eu estou pronto, eu estou pronto, eu estou que você conhece se eu vencer todas se eu perder uma você compartilha para quase todo mundo se eu perder duas tu só compartilha para cinco pessoas se eu perder todas tu faz o meu fim se eu perder três tu compartilha para quatro eu quero te pedir para dois eu quero te pedir para O Zoltinho da Lighthouse Agora você pode pegar uma nova house Essa é a casa do Lincoln Loud Não perdi nenhuma Não perdi nenhuma Tuba É dois captures melodicos Olha a casa do Lincoln Ah vai embora É o meu centro Esse dele deu um dedo Essa é a pele de um galerinho acertadão Foi PAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAP Boa piquidão Todo mundo Agora ele primeiro Mas ele não foi o que ganhou o perfecto Mamãe, desvantagem aqui está Olha só ela que não está tocando Roco Ah, dá para viver Só não dá para morrer Ah, ah Olha minha voz Está doente Olha o cachorro e o rosto É muito bom mesmo Ah Winner Ah É muito bom Não é muito bom É muito bom é só para dizer qual que é a atenção da dica que tu vê é americano e é tá dubado por pessoas do o que você quer dizer a dica que tu vê é O que é difícil? Nós temos um vencedor! Tu perdeu um, dois, muito fácil, também estou em um aluno, sete minutos, um tapio último. Eu estava lá para os últimos alunos, porém, o poder de enganar a habilidade, recuadado. O que é isso que eu fiz? Eu vou tocar fantástico, porque eu vou tocar no meu esquerdo. Eu vou tocar fantástico. Eu vou tocar no meu esquerdo. Eu vou tocar no meu esquerdo. E eu vou tocar no meu esquerdo. é o é 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 v eu v v eu v v どう Bob, ponte, cacho caralha Eu não ouvi direito Bob, ponte, cacho caralha Bob, ponte, cacho caralha Eu não ouvi direito Tá tudo Bob, ponte, cacho caralha Bob, ponte, cacho caralha A última batalha Vamos nessa Vocês acham que eu tinha perdido na batalha Eu não vou, nunca desci Go! Ah, vai ser bom Desculpa, mas eu não vou fazer O que eu tenho mais Acabou, ponte, tente, tente Adi 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 We have a winner O vídeo vai acabar aí em terceiro. Tô em terceiro. Ah, nunca foi comparar os caras. De trovar o sim, mas em que Patrícia não ganha não. Pato. Bob e Poncha, parabéns que você chegou à lenda 2. Use o Dica Escudo. Bob e Poncha, você deverá participar do meu desafio do hambúrguer de cirí. Oi Bob e Poncha, o óleo nunca dito não para o hambúrguer de cirí. Vamos para o desafio do hambúrguer de cirí. O primeiro vai ser o segundo. Eita. Opa, não esperava que você chegasse tão cedo. Como aí? Eita, eu tentei fantástico, vamos saber. Porque aí eu deixo no final o de mais faco. Depois que eu derrotar o bonde, o bonde. Depois que eu derrotar o Bob e a coitinha de ouvir, amanhã eu pude lá. Ai, amanhã eu pude lá. Ai. Eita a culpa dele. Eita o mundo. Toma, bau. Mas pessoal, o vídeo vai acabar por aqui. E para eu ficar no canal aqui. E compartilhar porque eu não bebi uma. Uma sequer. Então pode compartilhar para todos que você conhece. Eu vou abrir o baú e o vídeo vai acabar de repente. Vou até falar. Tchau. Tchau.